Meus amigos fãs de teorias, mistérios e principalmente icebergs do YouTube, estamos aqui com o iceberg de Mario Kart, mais uma vez do canal Chuxu. Eu já assisti alguns vídeos dele, ele é muito, muito, muito bom. Os vídeos dele são ótimos, então é sinal de que a gente vai ter coisa boa por aí, beleza? Vamos lá. Lembrando que o link do canal original do Chuxu, do vídeo na verdade, tá aqui embaixo na descrição pra você que assistiu no canal de live depois, tá bom? 3, 2, 1, vambora. Bem-vindos ao iceberg de Mario Kart. Aposto que esse jogo fez a infância de muita gente que me assiste, inclusive participou da minha. E até hoje essa franquia se mantém com jogos incríveis, como Mario Kart 8 Deluxe. E hoje vamos explorar o seu iceberg. E pra quem não sabe o que é um iceberg, esse estilo se popularizou na gringa, com o iceberg de Mario 64, e agora está estourando no Brasil. É, agora que ele diz é janeiro de 2021, né? Quando o vídeo saiu. Acho que até já foi. A época de icebergs, assim, no YouTube. Mas a gente tem feito bastante react de icebergs. Começa pelos mais populares e mais conhecidos e vai pras profundezas, ok? E ele funciona da seguinte maneira. No topo temos assuntos e tópicos mais conhecidos, e quanto mais fundo vamos, mais estranho e desconhecido ficam as coisas. Agora indo pra parte chata, vendo as analíticas do YouTube, eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal. E eu tô inscrito aqui, ó. Tá inscrito. Se inscrever? É de graça. Então, chega de enrolação, bora pro vídeo. Bora lá. Nintendo Wi-Fi Connection. Essa conexão por Wi-Fi poderia ser feita em várias plataformas. Eu mesmo ia usar no DS, mas não façam isso. Até porque essa conexão, além dela ter sido desligada em 2014, se você tentar conectar e tiver um cartão R4, que pra quem não sabe é um cartão que contém inúmeros jogos piratas... Pipipitiu, né? Os cartãozinhos R4. Tá, Nintendo? Bom, se você tentar conectar no Wi-Fi ou no local com esse cartão R4, provavelmente seu cartão vai parar de funcionar. Isso aconteceu com os meus amigos e quase aconteceu comigo. Rubber Banding. Essa é uma acusação dos jogadores de Mario Kart e a inteligência artificial do jogo. Essa teoria diz que quando o jogador está muito à frente na corrida, o jogo começa a favorecer as inteligências artificiais, deixando elas mais rápidas e ganhando itens mais OPs que o... Eu concordo, mas isso é óbvio que acontece. Isso é óbvio, não é uma teoria, é óbvio. Quando você está muito disparado, mano, a CPU vai ficar maluca. Ela vai pegar uns itens, assim, absurdos. Isso é fato. Pra mim é fato, comprovado. Willys. Os Willys são manobras que podem ser executadas no Mario Kart Wii com as motos. Essa manobra aumenta a velocidade do jogador em cerca de 33% em 3 segundos. Essas manobras também podem ser feitas no Mario Kart 8, mas não são tão OPs quanto no Mario Kart Wii. Modo de missão. Como faz essa manobra do Mario Kart 8? Eu não sei fazer não, mano, com as motos. O Willys ficar assim e sair. Quando pensamos em Mario Kart, normalmente pensamos em uma corrida entre oito personagens ou no modo Battle, no qual o jogador pode formar times pra roubar balões, pegar estrelas e etc. Mas e se eu disser que no Mario Kart existe outro modo? Um modo de missão single player. Nesse modo você tinha que fazer missões e derrotar bosses. Eu lembro até hoje de eu passando o dia tentando derrotar o Bully no meu DS, mas por algum motivo essas missões nunca mais apareceram em nenhum jogo da franquia. T-W-D-91. Hum, então esse de DS é o 7, né? É o Mario Kart 7. Foi o último que saiu, aí saiu o 8 pro Wii U e depois pro Switch. Caramba, interessante, hein? É tipo um modo história do Mario Kart. Eu nem fazia ideia de que isso existia. Esse cara é um youtuber de Mario Kart Wii muito famoso lá na gringa. Ele mostra estratégias de speedrun, tricks em mapas e ele é um ótimo player e faz um ótimo conteúdo de Mario Kart. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada, eu recomendo bastante. É só um canal. Eu não sei porque isso tá aqui. Até quem nunca jogou Mario Kart sabe o que isso faz. Mas resumindo, se eu não me engano, esse recurso está presente em todos os Mario Karts. Nele você vai executar uma manobra no qual vai começar saindo faísca azul e conforme você vai executando o movimento, a faísca vai ficando alaranjada. Fazendo com que o jogador pegue uma aceleração acima do normal. Essa manobra é muito utilizada em speedruns pela sua facilidade e por te dar um boost bem significativo. Emblemas Os emblemas do Mario Kart DS eram desenhos que você poderia colocar na parte frontal do seu carro. Desde emblemas já feitos até desenhar o seu próprio emblema. Isso eu não sabia também não. Fazia ideia que dava pra fazer isso. Ok, entramos no iceberg agora. Ultra Shortcut na Rainbow Road do Nintendo 64. Esse Shortcut é um dos maiores e mais famosos do Mario Kart 64. Eu já vi meu amigo Osvardinho fazendo isso ao vivo. No carnaval a gente estava jogando no próprio Nintendo Switch, tá ligado? Aquele Nintendo 64 que tem alguns jogos. Estava uma galera lá, né? A Marcelo, o Felipinho aqui da live, o Lucas, o Carioca Mala que estava aí também. Aí o Osvardinho que aparece de vez em quando aqui. Ele conseguiu fazer esse Shortcut. Caramba, eu fiquei abismado. Falei, nossa que da hora, mano. Deve ser difícil pra pega. Ele faz você pular da parte inicial da pista lá pro meio. Esse método é usado principalmente por speedrunners que querem completar a pista da maneira mais rápida possível. Rocket Start. Essa é outra jogada comum no jogo. Quando estamos na contagem para disparar na corrida, nesses 3 segundos, seu kart pode ser acelerado. Para que você ganhe uma aceleração extra e saia na frente dos outros. Isso não precisa nem explicar. Mas se você acelerar muito, seu kart pode tombar. É, ele dá uma quebrada, né? Enfim, se isso acontecer, seu kart vai girar e vai ficar um tempo parado, deixando você pra trás na corrida. Sim. Mario Kart Tour. O Mario Kart Tour é um jogo mobile de Mario Kart. Um jogo de celular, basicamente. Que foi lançado em 2019. E pode ser baixado para Android e iOS. Quando lançou o jogo, eu fiquei bem viciadinho. Cheguei a comprar até o passo de batalha dele, acho, na época. E... Só que eu joguei um pouquinho e enjoei. Eu não cheguei nem a pegar a época que a Nintendo colocou o jogo pra ser jogado na horizontal. Igual o Mario Kart normal. Porque antes você jogava com ele em pé. Só com ele em pé. E aí eu desanimei, tá ligado? Ah, mano. E o lance é que o online dele não era um online de verdade. Sabe? Era um online contra bot. No começo. Eu não sei como tá hoje. Eu não curti. Nada demais. Mario Kart Live Home Circuit. Esse é legal. Mario Kart Home Circuit é meio que um jogo que pode ser jogado. Isso eu queria muito ter. Se eu tivesse muita grana sobrando, eu compraria. É basicamente aquele Mario Kart que é o kart de verdade. Um kartzinho com uma câmera. Tipo uma GoPro. Em cima, assim, do kart. E você faz da sua casa o seu circuito, tá ligado? É muito massa. É muito legal. Jogado no Nintendo Switch. Comprando o pack do Home Circuit. E com esse pack você pode jogar Mario Kart. Sendo as pistas cômodos dentro da sua casa. Uma ideia muito interessante, mas bem cara. Rob. O Rob é um personagem do Mario Kart DS. Que pode ser desbloqueado conforme você ganha. Que massa! 150 CC Mirror. Ele é de longe o personagem mais difícil de desbloquear. E ele é um dos mais opês do jogo. A sua aparência é essa daqui. O Rob era um acessório. Do Nintendinho. Que basicamente era um companheiro em alguns jogos. Que você tinha umas paradas pra fazer. Você comandava o Rob. Ele fazia. As coisas aconteciam dentro do jogo. É resumido, né? Explicar. Exatamente o que ele fazia. É meio complexo. Mas é isso. E ele aparece em outros jogos. O Smash Bros. Por exemplo. Ele tá lá também. Um robô bem fofinho, eu acho. Ultra Shortcut no Coconut Mall. Esse Shortcut é executado no mapa Coconut Mall. No Mario Kart Wii. Pra fazer ele, você deve ir a uma escada rolante. Acelerar nela. E assim atravessar as horizontal boxes do mapa. Assim você vai conseguir clipar dentro da parede. Aí você vai até o estacionamento. E ficar dando voltas nele. Assim completando as laps do mapa. Pistas de uma volta. Esse tópico se refere a pistas do Mario Kart 7 e 8. Nas quais só tem uma volta. Mas em compensação, elas são bem maiores e bem mais completas que o normal. Crossover de personagem. Caramba, ele tá plau, 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 né? Eu... Fases de uma volta só que eu lembro claramente. Tem aquela que é do Ário. Que você vai... Que você vai correndo. E a parada vai acontecendo. E no final é um negócio de neve, assim, que termina. Tem aquela do F0 também. A do último circuito. Do último circuito de fases. É do último? Eu acho que não. Tá no meio, mais ou menos, acho, das fases. Que é um negócio de água, assim. Tipo uns tobogãs. Água gigante, assim. Que você só vai descendo, mano. Só vai descendo. Não dá volta nenhuma. É uma volta também. Esses crossovers já apareceram em vários jogos do Mario Kart. Normalmente são outros personagens da Nintendo. Como o Link do The Legend of Zelda. Ou a Isabel do Animal Crossing. Sim, no 8. Poucos, poucos personagens. A Nintendo já tem um monte de personagem no Mario Kart Tour. Que daria pra colocar. Diddy Kong. Dixie Kong. O próprio Funk. Pô, mano. Tem um monte de personagem que daria pra colocar. Roupa. Skin. Pra galera comprar. Passe de batalha no Mario Kart. A Nintendo não tem vontade nenhuma de fazer isso, né? Vamos ser sinceros. Pitch e Mario estão andando para trás na arte do Mario Kart 8. Isso se refere à arte da capa do Mario Kart 8. Na qual a Pitch e o Mario estão andando na direção errada. Mas isso só foi um erro da empresa. Nada demais, eu acredito. Ultra Shortcut no Maka Uhu. Maka Uhu é uma pista do Mario Kart 7. Esse Shortcut acontece quando você vai em uma área específica do mapa. E usa o cogumelo para bater em uma montanha. Assim o Lucky 2 ele vai te resgatar. E te jogar em uma parte muito mais avançada do mapa. É bem fácil fazer esse Shortcut. Eu acho que é um dos mais simples. Ultra Shortcut no Grumble Vulcano. Essa pista está disponível no Mario Kart Wii. E nela caso você se jogue em uma área específica na lava. O Lucky 2 ele vai te colocar em direção a um vulcão. Então você vai até ele com os dashes. Você vai dar voltas nele. Assim completando a track. Isso acontece devido ao sistema de checkpoints do Mario Kart Wii. E bugs assim acontecem em muitos mapas do jogo. Aliás o Grumble Vulcano foi um dos primeiros mapas. em que descobriram que existia esse negócio de Ultra Shortcuts. O que revolucionou os speedruns de Mario Kart. Pô imagino. O Ultra Shortcut é basicamente um lugar pequenininho. Que você fica dando volta. E ele conta. Volta um, volta dois, volta três. Acabou. Ilha no Day K Jungle. No Mario Kart Wii na track do Donkey Kong Jungle. É possível fazer um bug. E ir até uma ilha que teoricamente seria inacessível. E o mais estranho é que essa ilha tem física. Sendo assim. Por que a Nintendo deixaria uma ilha com física? Teoricamente inacessível. Sendo que ela só vai lagar mais o jogo. Bom, eu não faço a menor ideia. E acho que a Nintendo tá biruta da cabeça. Biruta é teia, né? Completamente. Essa é uma trilha onde você sai da track. E pode ir explorando o castelo da Peach. E esse é o mesmo castelo do Mario 64. Só que diminuído. Eu não sei se isso foi proposital. Mas acredito que sim. E que seja apenas um easter egg. Não faria sentido eles deixarem uma atrista. Sem nada para bloquear. E colocar física no castelo. Eu vou ser sincero. Quando eu joguei no carnaval. Eu joguei essa pista. Eu saí da pista. Falei. Ah, dane-se. Não quero ganhar. Fiquei aí. Explorando o castelo. É bem bacana. Só ia lagar mais o jogo. Sem nenhum motivo. É bem bacaninha. Diferença de nomes regionais. Os nomes de cada circuito. Podem variar conforme o idioma. E a versão. Por exemplo. A track music park. Na versão Paul. É Melody Motorway. Ou por exemplo. Na versão americana. Se chama Day Kay Summit. E na europeia. Ficou Donkey Kong. No Board Cross. Ou talvez a pista Luigi Raceway. Que na versão japonesa. Fica Luigi Circuit. Fire Hoping. Fire Hoping. Diferença de região. É uma estratégia usada no Mario Kart. Para fazer com que a aceleração do seu drift. Permaneça por mais tempo. Fazendo meio que um Bunny Hope. Bom. De modo geral. Isso é muito utilizado pelos speedrunners. Para manter uma velocidade constante. Ah. Você fica. Tchuk 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 tchuk. É isso? Mas é uma manobra um pouco difícil. Ilha na Sherbet Land. Assim como na Day Kay Jungle. Esse curso também tem uma ilha. Que os jogadores acharam. Que poderia ser acessada. Mas não. Não existe nenhuma maneira. Que eu conheça. Sem ser a utilização de hacks. De ir para aquela ilha. Com o pinguim. Mas seria muito massa. Se ela fizesse parte. Realmente do curso. E tivesse que desviar. Daquele pinguim gigante. Sim. Seria bem legal mesmo. É do 64 essa né. Ok. Avançamos um pouquinho. FPS Mode. Eu não achei muita coisa. Sobre esse modo de FPS. Mas acredito que seja relacionado. A algum modo. Que a Nintendo. Talvez tenha planejado. Para aumentar o FPS. Mas eu realmente. Não encontrei nada sobre isso. Sponsor Billboards. A única coisa que eu encontrei. Sobre isso. Foi que no Mario. Em algumas versões. Isso é muito criativo. Da Nintendo. No Mario 64. Eles colocam. Umas placas de publicidade. De coisas que existem. Na vida real. Só que eles adaptam. Para coisas. Tipo. Malboro. Mari ouro. Igual vocês viram ali. Tem umas propagandas. Que são apenas paródias. De marcas. Como a Mari ouro. Que na real. É a Malboro. E conforme algumas versões. Foram passando. Essas propagandas. Ficaram relacionadas. Apenas a Nintendo. Vou deixar um videozinho. Para vocês darem uma olhada. Olha lá. O Yoshi. Que é da Mobile. Luigi. Pi. Também ali. Pô. Tinha que ter em todas. Né mano. Essa plaquinha. Com o nome. Só do personagem. É bem bosta. Né mano. Olha lá. O Luigi. Caramba. Do que que é mesmo? Agip. É verdade. Agip. Cara. Eu lembro disso daqui. Tudo porque meu pai acompanhava muito Fórmula 1. E essas marcas. Elas eram. Coisas que eu lembrava assim. Tá ligado? Revolução CTGP. Esse é um mod que pode ser adicionado no jogo. Que ele adiciona novas duzentas pistas no Mario Kart Wii. Ela foi. Pum. Duzentas pistas novas mano. Duzentas pistas novas. É muita coisa. Sim. Mas para baixá-la. Você vai precisar de uma rede customizada. Já que o oficial do Wii foi derrubada no próprio ano de 2014 pela Nintendo. ainda. Caixas falsas removidas Sabe aquelas caixas de itens falsos do Mario Kart? Sim, é verdade. Então, a última vez que vimos ela foi no Mario Kart Wii. Mas aí você me pergunta o porquê e, bom, a Nintendo não deu nenhuma resposta definitiva para isso. Mas eu acredito que ela tenha sido removida por ser obviamente falsa, ter o mesmo efeito da banana quando você bate nela e quase ninguém caía. Então, acho que a Nintendo pensou que esse item era inútil e assim ele foi removido da franquia. Faz um pouco de sentido. É... Talvez existam outros power-ups que sejam mais legais e mais úteis de usar do que uma caixa fake, tá ligado? Porque a ideia, eu acho que onde eles colocaram é tipo, ah, a galera vai, a galera vai cair na caixa. Só que assim, quem manja muito de Mario Kart, mano, a pessoa sabe onde tem a caixa. A pessoa decorou onde tem as caixas, entendeu? O que deveria o que poderia acontecer é do tipo você colocar milimetricamente a caixa num lugar de outra e aí a pessoa se confundir, sei lá, passar por cima e achar que não é. Só que a caixa fake ela é diferente da caixa normal. Tinha que ser uma caixa normal, tá ligado? É... O que daria pra fazer, eu acho que... É, os bots caiu, né? Mas sei lá, né? Jogar online fica estranho. Nossa, aquele mod lá de 200, o pessoal aqui do chat falou que agora tem 700 pistas, mano, pro Nintendo ir. Que isso? Você tá maluco, velho? Que coisa de louco, coisa de louco. É... O lance da caixa, eu acho que se eles fossem refazer eu, se eu fosse a Nintendo, eu faria o seguinte tá ligado quando soltam um raio e fica item no chão? Tipo cogumelo, essas coisas eu faria um item que ele é um cogumelo fake, mano. Você coloca o cogumelo no chão, a pessoa vai mano, a pessoa vai passar, velho. Aí a pessoa tem que decidir, ela vai arriscar passar ou ela não vai passar, entendeu? Aí ficaria a pessoa escolher o que ela ia fazer, entendeu? Eu sinceramente não sinto muita falta dela. Torneios de Mario Kart Wii Temos uma lista imensa de torneios desde 2008 no Mario Kart Wii Esse foi um jogo muito popular, provavelmente um dos melhores Mario Karts que já foram feitos e foi o mais vendido de todos Eu acho que ele, em qualidade, só perde pro do DS Eu acho que o Mario Kart 8 passou o Wii em vendas mas faz pouco tempo. E o Mario Kart 8 obviamente. Enfim, pela popularização houveram torneios oficiais de 2008 até 2014, quando os servers de Mario Kart Wii foram desligados por não gerarem mais tanto lucro para a Nintendo. Então eu acredito que atualmente não exista mais nenhum torneio oficial apenas competidores fazendo speedruns de circuitos do jogo, infelizmente Mario Kart Arcade GP1 2 e Deluxe. Os Mario Kart Arcade são subséries da franquia oficial O primeiro foi lançado em 2005 e o último foi o Arcade VR de 2017 O Arcade VR é o meu sonho de consumo Eu juro pra vocês o Mario Kart Arcade VR é o meu sonho de consumo pra vida, assim, sabe? Quando eu estive fazendo intercâmbio na Austrália tinha um Arcade que ficava perto de onde eu morava e ele tinha algumas máquinas de Mario Kart Arcade que é um... ele é feito pela Nanco esse Mario Arcade Mario Kart Arcade e tinha o Pac-Man como personagem porque é da Nanco e eles incluíram o Pac-Man e era legal porque tinha uma máquina um negócio que você poderia colocar você tirava uma foto sua e ficava um avatar com a sua foto quando você ia jogar ali com o pessoal, entendeu? Então a pessoa batia o olho e já sabia quem era Eu vou deixar o trailer do Mario Kart Arcade Grand Prix Deluxe pra vocês darem uma olhada Falei? Feito pela Nanco, pô Não tô louco Não sou louco Enquanto tá tocando aí eu vou tentar abrir o vídeo meu E mostrar pra vocês Atenção O quarto lugar é explodido Peraí, peraí, peraí Eu vou mostrar pra vocês aqui o lance do Mario Kart Arcade Ó, se liga Rapidinho, rapidinho Sem perder tempo Aqui ó Aqui a gente tem Uma fila Nossa senhora Desculpa o áudio estourado Pessoal Foi mal Ó, peraí Vou pegar um frame bom aqui pra mostrar pra vocês Mario Kart Arcade GP Esse aqui deve ser o 1 então Ele falou que tem 1, 2, 3 e o VR Caramba, era muita máquina Não, 4 vai 4 maquininhas do Mario Kart Ah, Mario Kart Arcade GP 2 As máquinas que tinham lá Na Austrália Quando eu fiz intercâmbio Era o Arcade GP 2 Nossa, olha só Os personagens aleatórios É lua gameplay, gente Porque o lugar tava cheio Cheio E eu tinha só um iPhone 3 Pra gravar o áudio Tá ligado? Então ficava ruim mesmo Postei no meu aniversário Foi esse mesmo Dia 18 de julho de 2014 Joguei algumas pessoas jogando Em detalhes Aí ó O lance da câmera Olha lá Your face is digitalized in the game Vocês aqui Webcam Marotinha Coisa linda Aí ó É a Nankan 2 Ah, tá bom É isso Só pra mostrar pra vocês Esse detalhe Vamos lá Voltar pro vídeo Isso é bem estranho Diria No Mario Kart 64 Quando o jogador termina em quarto lugar Ele começa a ver os outros três jogadores Indo para o pod de primeiro colocado Segundo colocado E terceiro colocado E como se isso já não bastasse Uma bomba vai atrás do quarto lugar E explode ele Enquanto a música vai diminuindo sua tonalidade É um pouco creepy e melancólico isso Eu vou deixar aí um trecho Pra vocês darem uma olhada Coitado do Toji Uau Que incrível Você ficou em quarto Seu otário Otário Mario Kart Channel Esse se refere ao Wii Channel No qual você poderia acessar game modes especiais Com o seu Nintendo Wi-Fi Assim tendo acesso a torneios Corridas Fantasmas E assim você também poderia ver Seu Time Trial Rank Comparado com seus amigos Ou até as maiores do mundo Mas essa função não funciona mais Já que o Nintendo Wi-Fi Para o Wii Foi desligado em 2014 Entrando mais a fundo no Iceberg 16 players no Double Dash Como o Double Dash é um jogo que você pode jogar com dois personagens no mesmo kart Essa teoria se refere a isso Como são oito karts No Double Dash daria pra conectar 16 pessoas Uma dupla em cada parte Censura da Peach e do Bowser Na versão japonesa existiam dois scripts Um do Bowser bebendo tanto álcool que estava até saindo pela sua boca De tanto que ele estava tomando E da Peach tomando tanto que seu rosto já estava começando a ficar avermelhado Tomando-lhe um goró, véi Ó Cachaça Eu, baby, baby Na versão americana Isso foi censurado pelos institutos locais Já que é uma cultura muito diferente da japonesa Então essas animações foram trocadas Uma para Peach jogando a garrafa para o alto e girando ela E para o Bowser mostrando ele balançando a garrafa Deixando o jogo mais family friendly Modo de missão no Mario Kart Wii O Mario Kart Wii também era planejado para ter um modo de missão O que daria um novo ar ao jogo Procurando pelos arquivos locais dele O youtuber MrBean 35.000 VR Mostrou prova de O youtuber MrBean 5.000 VR É o nome do canal do cara, mano? Pera aí Procurando pelos arquivos locais dele O youtuber MrBean 35.000 VR MrBean MrBean 35.000 VR MrBean, mano Prova de que esse modo realmente existiria no jogo E nos arquivos locais Dá para ver missões semelhantes às do DS Como de pegar caixas Coletar moedas Ganhar de inimigos Boss e etc Mas todo esse conteúdo só foi encontrado nove anos após o lançamento do jogo Então o MrBean explica o motivo da demora Então o MrBean explica como ele conseguiu hackear o jogo Você está se perguntando como que ninguém havia encontrado isso até agora? A razão de ter demorado tanto tempo para ser encontrado é porque o jogo não tenta carregar essas screens Até mesmo no menu Onde poderia ter essa aba Mas depois de muito esforço Finalmente ele conseguiu Indo até as profundezas dos códigos de Mario Kart Wii Mas o motivo do qual a Nintendo acabou não adicionando esse modo missão é desconhecido E eu fico muito triste por ele não ter sido adicionado Porque no DS, pelo menos, ele era incrível Kamek no Mario Kart 64 O Kamek é o Magikupa Que é um dos principais inimigos Isso é verdade Isso é verdade A gente já viu sobre o Iceberg do Nintendo 64 Se eu não me engano Que eles falam disso, né Que o Kamek aparecia mesmo como um personagem Que foi trocado depois pelo... Toad? Bowser? Não lembro Donkey Kong, não foi? É o Donkey Kong Mas foi substituído posteriormente pelo Donkey Kong Scripts e arquivos dele podem ser encontrados nas pastas locais O mesmo aconteceu no Mario Kart 8 Ele havia sido planejado, mas foi retirado novamente por motivos desconhecidos Coliseu da Galáxia Esse era um estágio de um modo de batalha que se passava em uma galáxia Obviamente Olha que legal Mas esse mapa se perdeu no limbo de Mario Kart Pois ele só funcionava no modo online No qual foi desligado pela Nintendo Ah, que pena, mano O lance das fases de ser conectadas faz muito sentido, né mano? Pô, se trata de um jogo com vários circuitos Um do lado do outro Não é uma teoria Nossa, meu Deus A creepypasta É, tá de boa Eu acho que realmente eles eram conectados mesmo No Track Day Key Pass no Mario Kart DS É em uma parte da montanha de neve Era tipo o ditador vitalício do local Que isso Muito bom Bom, o do tubarão era da hora Eu não tinha Mas eu conheci um amigo que ganhou Só os mais poderosos tinham a pista do tubarão Brinquedo do McLanche Feliz Esses brinquedos ficaram disponíveis no McLanche Feliz Durante o ano de 2017 Se eu contar pra vocês que eu tenho a coleção inteira Eu tenho a coleção Ah, eu não tenho a Peach Não, a Peach foi um delírio coletivo Porque eu comprei todos Inclusive, curiosidade parte 2 Quando eu fui pra Austrália No mês em que eu voltei pro Brasil Saiu a coleção do Mario Kart 8 Lá no McDonald's da Austrália Isso em 2014 E ela veio pro Brasil só em 2017, mano Pô, 3 anos depois Eu tenho a coleção completa, mano Com todos eles A Peach não veio pro Brasil Tenho certeza absoluta Mas eu sempre achei esses brinquedos muito estranhos Aliás, não é só o do Mario Mas sim todos os brinquedos do McDonald's Sei lá, eles pareciam tão vazios Existem brinquedos que te passam uma sensação tão boa Mas aqueles do Mac sempre me deixavam muito desconfortável O boneco vazio, mano Como assim, velho? Ai meu Deus do céu Eu nunca olhei pra eles e senti um vazio Ou fiquei perturbado, não São só brinquedos do McDonald's mesmo Eu não sei se é só uma questão minha Eu queria saber de vocês Vocês também sentiam uma sensação estranha com esses brinquedos também? Não Por favor, não me digam que eu sou o único Caixa de itens especial na Luigi's Raceway Na pista Luigi's Racing no Mario Kart 64 Durante a segunda volta na pista Um balão com uma caixa de itens vai caindo Ela é bem complicada de pegar Mas se você tiver o timing certo Pular e pegar ela É 100% de certeza que você vai ganhar um casco azul Aquele mesmo que você pode lançar no primeiro colocado E destruir a posição dele E essa caixa retorna no Mario Kart 7 Mas nesse jogo o casco azul não é garantido É só uma caixa normal mesmo Não tem muito sentido em pegá-la Fwomp aprisionado No castelo do Bowser Tem a teoria Será que ele vai falar da teoria? Se ele não falar eu falo Onde tem vários Fwomp tentando te esmagar Em várias edições do Mario Kart é possível ver um Fwomp aprisionado Não sabemos o motivo dele estar lá Mas assim a comunidade do Mario Kart até deu um nome a ele Marty Também diziam que você poderia libertar ele E assim que você o libertasse Ele se tornaria um personagem jogável É basicamente a história do L is real, tá ligado? O pessoal criou essa teoria do Marty Que deram esse nome pro cara Pro bicho, pro Tron Preso Aí você tinha que Fazer três voltas super ultra rápidas E dar três voltas ao contrário E dar uma ré e buzinar três vezes Que aí você libertava ele Mas isso é obviamente falso Disco bônus do Double Dash O que eu encontrei sobre esse bônus disc É que você poderia jogar demos de jogos Como Star Wars, Mario Party 5 Também teria algumas OSTs de graça pra você ouvir E também você ganharia um emblema de fogo Para o seu kart no Double Dash Nada demais Portrait Ghosts na Luigi's Mansion Os Portrait Ghosts são fantasmas Que já foram reais alguma vez E a única coisa que eu encontrei sobre eles No Mario Kart Foi na Luigi's Mansion Do Mario Kart DS Onde tem vários quadros Desses fantasmas espalhados pela mansão Principalmente de um bebê Cowboy Jed E cadê os quadros, mano? Por que você botou essa fase aleatória Do Mario Kart? Eu queria ver os quadros Não vamos ver, gente Que pena Bom, esse cara apresentou Uma propaganda do Mario Kart Wii E digamos que ela é minimamente exótica Vê aí Nossa Jogar Mario Kart no endesse bagulho É horrível Não dá, mano Não dá É muito ruim, mano É igual você jogar um jogo de corrida no celular E usar o giroscópio Pra você ficar virando carro Tá ligado? Não Não funciona Não funciona Nada substitui O bom e velho Controle, mano Controle Controle Isso aqui é perfeito Não precisa mexer nisso aqui Isso aqui tá ótimo Isso aqui é perfeito Pra você jogar qualquer jogo Não mexe Não cria um bagulho Que você encaixa Não vai funcionar O Pac-Man é um personagem jogável no Mario Kart Arcade GP1 e 2 Além dele Falei que ele era jogável no 2 Eu falei Nesses mesmos jogos temos crossovers Com a Mrs. Pac-Man e o Blink Nossa Ah, o Mario Kart Mario Kart R Super Mario Kart Doki Doki Race Eu encontrei um cara jogando essa tal de Doki Doki Race Aparentemente é um arcade No qual você aposta e os personagens tiram uma corrida Eu vou deixar um trecho pra vocês verem Que massa Parece aquele Aquele minigame do Bondi Companhia Tá ligado? Aquele Aquele Que eles soltam os coelhos Eles tem que ficar apostando Número 2 Número 2 Número 2 Tem que ficar falando ainda Caramba Tem as voltas e tudo Eu achei que era só ir reto Ô, o Mario tá indo bem aí, mano Mas o Yoshi vai bom Vai bom também Eu tô achando que o Luigi que vai ganhar, mano Nossa, não tem paninha Ih, olha lá, o Luigi encostou Não, não, não A gente nunca vai saber quem foi o ganhador Mega Cogumelo no Mario Kart 7 O Mega Cogumelo Aquele que faz os personagens ficarem gigantes Eles foram originalmente desenvolvidos Para estarem no Mario Kart 7 Mas por problemas de incompatibilidade e de hardware Eles foram removidos Mas ainda é possível ver a linha de código e os sprites deles nos arquivos do jogo Mario Kart E não colocaram no 8, né, mano? Basicamente tiraram e ó Dane-se 64 Cape Feather A Cape Feather esteve disponível no Super Mario Kart E também seria utilizada no Mario Kart 64 Porém ela foi removida Mas no sistema ainda é possível encontrar sprites desse item Mas não sabemos por qual motivo ela foi removida Super Mario Kart R Ele é conhecido meio que como um beta do Mario Kart 64 Ele seria o jogo originalmente na época Mas como todos os jogos do Nintendo 64 Estavam vindo com 64 atrás Como Zelda 64 Ou Super Mario 64 Ai, Mario Kart R de Race Nossa, pode crer Pode crer Acho que Mario 64 Mario Kart 64 ficou melhor no fim das contas É mais fácil de identificar, né Qual é a plataforma do jogo O Mario Kart não poderia ser diferente Ai substituíram o R por 64 Além de algumas mudanças Como correção de bugs Melhoramento nos gráficos Otimização geral E a remoção do Lucky 2 Que foi substituído pelo Donkey Kong Desbloquear a Rosalina jogando no Super Mario Galaxy Para desbloquear a Rosalina no Mario Kart Wii Originalmente você teria que pontuar uma estrela Em todos os curses do Mirror Mode O que é bem difícil Mas outra maneira de desbloquear ela Pessoas que nunca tinham jogado tanto esse jogo Isso me incluía Tinham ela desbloqueada e nem sabiam como E bom, há uma alternativa bem mais simples Para desbloquear ela Que seria com save no Super Mario Galaxy Isso explicaria a imensa quantidade de pessoas Que tinham ela Mesmo sendo um personagem extremamente difícil de desbloquear Mario Robô Como será que desbloqueava a Rosalina no Mario Kart Wii? É que assim Eu comecei a jogar Mario Kart pra valer No 8 Eu joguei um pouco do 7 Eu tenho no meu 3DS Mas... Ah, eu não consigo gostar, mano Um jogo de carro, de corrida assim Nunca fui absurdamente fã Mas o Mario Kart 8 Eu aprendi a jogar por conta das lives Tá ligado? Vocês fizeram eu aprender a jogar e gostar do jogo O Mario Robô é um personagem que você joga contra no Mario Kart Arcade Ele é um Mario metálico No qual não podemos atacar ele E ele tem itens quase limitados Nossa... É um pouco complicado, mas interessante Porém, eu não achei a origem desse Mario Robô Eu nunca tinha visto ele em nenhum outro jogo da franquia Ou até mesmo do Mario mesmo Sem ser do Mario Kart Mais próximo que podemos chegar É o Mario metálico do Super Mario 64 Copa reversa Copa reversa seria uma copa extra no Mario Kart Double Dash Assim como teve no Mario Kart 64 Mas eu não achei muito sobre ela Mi Outfit... Caramba, eu gosto como é... Rápido e direto No Mario Kart Wii existem dois tipos de Mi Outfit O Mi Outfit A e o Mi Outfit B Mas os jogadores se perguntaram Será que existe o Mi Outfit C? E não Esse Outfit não existe mais Porém, já existiu Durante a fase de desenvolvimento e testes do jogo Esse Outfit chegou a existir por um tempo E ainda tem resquícios dele nos arquivos do jogo Mas caso você tente implementar ele usando o hack Ele vai ficar todo bugado e não vai funcionar corretamente Além do icon dele ser bem diferente e bem mais simples do que os outros Mi Outfits Dando a impressão de que realmente era algo beta e que foi removido do jogo A Praia Perdida do Mario Kart DS Essa praia se refere a uma pista do Mario Kart DS que não foi utilizada A Noko Noko Underline Curse E essa praia está em um local totalmente isolado Uma ilha pequena e simples Bem estreita e só há um morador lá Um Goomba perdido Caso você jogue esse level Ele vai estar com alguma cestura soltando Vai estar mal otimizado e com poucos detalhes Por estar em fase beta E o motivo de terem removido essa track Provavelmente foi por conta da pista Chip Chip Beach Que é bem semelhante a essa praia Porém mais detalhada E bem maior E mais bonita Quem quiser entender melhor sobre a Noko Noko Underline Curse Eu vou deixar um vídeo aí do Swank Box Pra vocês darem uma olhada Google Maps Easter Egg No dia 10 de março Se abreviarmos março E usarmos a ordem que os americanos usam É o famoso Mario Day Para datas 10 de março virá Mario E nesse dia o Google Maps fez um Easter Egg sobre o Mario Kart Substituindo seu carro pelo kart do Mario Eu sinceramente achei isso muito foda Parade Kart Alternativa Podia ser sempre né mano O Mario Kart é o último kart que você desbloqueia no Mario Kart Double Dash E você consegue ele após completar todos os cursos do Mirror Mode em primeiro colocado Mas ele tem uma versão alternativa Que quando você ganha Os seus dois personagens ficam em coroas em cima desse kart Enquanto um Toad dirige ele E assim vários jogadores começaram a teorizar que era possível desbloquear esse kart Mas não Ele é só um kart para ilustração Mario Kart Arcade Ah ok Entendi Eu achei que você de fato desbloqueava Falei caramba que interessante É um kart completamente diferente no Double Dash né Que fica os dois personagens do lado do outro E não um dirigindo e o outro jogando os itens Ó esse que eu falei que é o meu sonho de consumo Se liga só E de GP VR Esse é um jogo em VR do Mario Kart Arcade Ele foi lançado em 2017 Nada demais sobre ele Só é um pouco desconhecido entre os outros jogos da franquia Você tá me tirando né amigo Que você não colocou um videozinho Do Mario Kart VR Você tá de brincanagem com a minha face né mano Não é possível Tá Eu espero que eu não tome um flag Por favor amigo Eu só estou representando aqui Só tô colocando o teu jogo aqui A gameplay E é isso Canal Virtual Reality Oasis Esse vídeo é de 2018 Olha só como que ele funciona Olha lá ó Você tem um VR E você tem os sensores nas mãos Aí você pega o item com a mão E joga ele na galera Olha que massa mano Pelo amor de Deus Eu vou ser sincero Eu sou um cara que eu sofro Do mal de quem não pode mexer No celular Enquanto alguém tá dirigindo Alguém tá dirigindo Eu não posso ler um livro Eu não posso mexer no celular Porque eu tenho É um negócio que se chamam de Motion Sickness A doença do movimento né Basicamente Traduzindo É o enjoo do movimento né Então o que que acontece Se eu jogo jogo de corrida no VR A cadeira tem que se mexer Tem que ter a simulação Igualzinho tem aí Porque se não tiver Eu passo mal mesmo Mas olha que legal Olha que incrível mano Isso é espetáculo É muito massa Isso é muito bom Ô Mario Olha lá ó Na parte de pegar os itens Quer ver ó Olha o tamanho do carro do Bowser mano Comparado com o carro do Mario Isso é muito bonito Cadê os itens Vou avançar um pouquinho Olha lá os itens Pegou o casco Ih jogaram nele Olha lá pegou de novo Não foi essa a gameplay Que eu vi originalmente A que eu vi o cara Pegava um martelo no final Nossa pizza eu voando mano Olha eu espero muito um dia aí No Ah o martelo Eu espero muito que um dia Eu consiga ir na Na Nintendo do Japão E que tenha isso pra jogar mano Vai baixo no Mario No Mario No Mario Aí boa É isso gente Esse é o Mario Kart VR Tá Só pra representar pra vocês aí Vamos voltar O que a gente tava assistindo Eu acho que essa é a última camada Na moral Mamati A Mamati Era um personagem A do vídeo Lá Do Da Austrália Que eu comecei pra você Caramba Quem que é essa personagem Mamati Pela surpresa de muitos Esteve presente No Mario Kart Arcade GP2 Que legal O Mario Kart Esse seria um Mario Kart Para Virtual Boy Não Esse seria um Mario Kart Pra você vomitar Você tá meio Nossa Queria vomitar Eu não gosto de colocar o dedo na goela Pra vomitar Joga aqui Eu encontrei algumas gravações perdidas E eu não sei muito Sobre a verossimidade disso Mas eu também não vou duvidar Que possa ser real Já que realmente O Mario Kart Foi listado e sugerido Como um jogo Para Virtual Boy Eu vou deixar uma gameplay Pra vocês verem Tá me dando ânsia Só de ver isso Cara Eu nem tô com Virtual Boy Não A cara O carro anda torto Véi O carro anda torto Olha isso O carro anda assim Ó Nossa Ah Credo Mario Kart Para Nintendo Gamecube Essa é basicamente Uma versão beta Do Mario Kart Double Dash A única informação Que temos Sobre esse jogo É um teaser De 8 segundos Mal feito Em um E3 De 2001 Apenas para mostrar Que o novo jogo Da Nintendo Estava para sair Nossa Mal feitaço Né Mario Kart XXL O Mario Kart XXL Foi uma demo Para a versão de GBA Desenvolvida pela Daenerys Entertainment Software Em 2004 E essa beta Era tão simples Que só deixava você Dirigir por uma pista Apenas Com só 3 voltas Sem caixas de itens Sem vitórias E sem nenhum detalhe Se liga nessa gameplay O cara tá jogando No Gamecube Mas na real É a versão De Gameboy É isso De Gameboy Advance Do Mario Kart O Mario Kart De Gameboy Advance É assim mano Que estranho Nossa Bem bizarro Na real né Imagem de ataque terrorista No Mario Kart Arcade GP Durante os testes Existiam 3 imagens Para otimização de recursos Do retrato do player Namecam Uma dessas imagens Era um quadrado Com uma faixa De várias cores Ah eu vi isso aí Não sei em que carro Que foi mano A segunda imagem Mostra alguns mascotes Da EXPO De 2005 Em Aichi No Japão E a terceira imagem É sobre um refém Sendo resgatado Durante um ataque A escola de Beslan No qual 1.100 pessoas Foram mantidas como reféns Em Osetia No norte da Rússia Esses terroristas Eram separatistas Contra o governo russo Eu sinceramente Não sei porque Essa imagem tá aí E não sei como Ela melhoraria A otimização De recursos do retrato Demo de kiosque Para Mario Kart DS Essas demos de kiosque Continham mapas Não terminadas E não utilizadas Áudios e texturas Retiradas E outras milhares De coisas Como casco roxo Que é um item Que ninguém sabe O que faz até hoje Podemos encontrar Algumas gameplays Dessas demos no YouTube Eu vou deixar uma rolando Aí pra vocês verem Nossa senhora Parece aquelas pistas Personalizadas de GTA Tá ligado Que a galera Fica fazendo uns desafios Que isso Nossa o cara Flicou dentro do bagulho Nossa o áudio horrível Meu Deus Eu não fazia ideia De que isso existia Essa é uma música Não utilizada Que estava presente Na versão demo De kiosque Do Mario Kart DS E eu acho Que aquela música Foi colocada Nessa versão demo Para ser meio que Um padrão Para as outras Uma música mais animada Trazendo aquele espírito De corrida Vou deixar pra vocês Ouvirem um pouco Eu já achei Que ia ser Uma música Do Sony Que é XZ Mano Não Uma música animada Bora pra mitada Rony Bora pra mitada É hora do que? Hora de mitar As fasezinha Do GTA Mano Fazinha pra mitada Tá ok É só uma música Retirada do jogo Uma pena Porque a música É bem gostosinha De ouvir Rainbow Road No F-Zero X Essa é uma pista Que foi alterada Para o padrão F-Zero X Ela é literalmente Uma Rainbow Road Do Mario Kart Só que com algumas modificações Com uma música Que vira um remix De metal Comparada ao ST Do Rainbow Road Também se você tentar O Ultra Shortcut Seu carro explode Além de tudo Ser mais dinâmico E rápido Fazendo com que você Complete essa corrida Três vezes mais rápida Comparada a do Mario Kart Vou deixar uma gameplay Pra vocês verem Essa aí apareceu Nos meus recomendados Tá ligado? Esses tempos atrás Apareceu eu assisti Então eu já conhecia Da hora hein Metal É aqui que tem mitadas? É aqui mesmo É hora de mitar hein O musical The Mushroom Moon Na pista Moonview Highway Tem um pôster Que remete A um musical Chamado The Mushroom Moon E assim Várias pessoas Vieram com teorias Como de que Aquelas datas Remetessem ao novo jogo Do Pac-Man Que estaria por vir Por conta da fonte Outro rumor Diz que se você Jogar com algum Mi A cabeça da Peach Vira a cabeça do Mi Ou que a cabeça dela Até desaparece Mas de modo geral Tudo isso é fake É só um pôster Para completar A Skybox da pista Jogo do Mario Kart No carro Tesla É possível jogar jogos nele E assim Muitos fãs sugeriram O Mario Kart Para ser um jogo jogável No carro Porém o Elon Musk Tweetou que a Nintendo Não aceitou isso E eu acredito Que tenha sido Por dois motivos O primeiro A Nintendo É extremamente chata Para licenciar Seus jogos e músicas Segundo A Nintendo Tem noção De que jogar Enquanto dirige Pode causar acidentes Catastróficos Não é para jogar Enquanto dirige Mas não é para jogar Enquanto dirige O lance dos jogos Da Tesla De corrida É para você jogar Com o carro parado Você não pode jogar Com o carro dirigindo Pô, eu sou entusiasta De carro elétrico Pô, eu sei o que eu estou falando Não tenho tanta propriedade Assim, não acreditem Muito em mim Mas eles tem Aquele asfalto Tá ligado? Que é aquele jogo de celular E você dirige no carro Você dirige o carro E aí você olha ali E o carro E o jogo faz Entendeu? Tem até Cuphead Mano Pro Tesla Véi Por que que a Nintendo Ah, a Nintendo é muito chata Véi A Nintendo Vai ter que fazer o carro dela Pra botar o jogo do Mario No carro Pelo amor de Deus Eles não querem se envolver Ahn, é verdade Pode ser que seja isso mesmo É, o lance que eles tiraram É só porque não ia caber mesmo No cartucho Aparentemente, né? Agora imagina que crossover foda Uma pista do Zelda No Mario Kart Seria incrível Seria da hora Seria da hora Eu nem sou entusiasta de Zelda Mas eu acho que ia ficar legal É, chegamos ao fim Bom, eu tô pensando em fazer uma mudança no meu canal Então eu sairia um vídeo de Iceberg E outro não por semana Pra não ficar muito cansativo Bom, eu quero saber o que vocês acham dessa ideia aí nos comentários Não, Iceberg Iceberg hoje, Iceberg amanhã Iceberg pra sempre Tô zoando Muito bom Gostei de saber Várias curiosidades curiosas De Mario Kart